Olá, vamos a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu sou Gerson Marques, Procurador Regional do Trabalho da Sétima Região. Nosso tema é greve. Vamos dar continuidade à primeira videoaula. Para esta oportunidade, vamos tratar da greve e seus conflitos. A greve, afinal de contas, acaba trazendo conflitos com outros direitos fundamentais. A greve, por natureza, quando uma categoria paralisa, o sindicato consegue um índice de adesão considerável. Isso vai trazer prejuízo direto ou indiretamente para outras pessoas. Pessoas que não pertencem à categoria. Há prejuízo na realidade para a sociedade, para o Estado, para pessoas que utilizam o serviço paralisado. Traz também consequências para a empresa, para o poder público, para o Estado. E isso sem falar nos prejuízos pessoais de uma greve acarreta. Uma greve acarreta prejuízo para os sindicalistas, para quem está à frente do movimento, acarreta prejuízo, às vezes, para o transporte público. Então, neste rol de direitos, o direito de greve como direito fundamental e outros direitos, como também direitos fundamentais, e da mesma forma precisam ser preservados, como é que esses direitos se entrelaçam e que métodos nós podemos apontar de solução desses conflitos. Chamamos de conflitos normativos. E, na prática, existem as tensões, as chamadas tensões. A doutrina classificou esses conflitos, na realidade, entre conflitos externos, ou também chamados de tensões externas, assim qualificados, aqueles conflitos entre direitos de naturezas diferentes. Naturezas diferentes. De um lado, o direito ao trabalho, o direito de greve, e de outro lado, o direito à saúde. Então, possuem naturezas diferentes. E também as tensões chamadas internas, quando os direitos são semelhantes, são da mesma natureza. Vamos supor, uma pessoa está ameaçada em sua vida, ameaçada de morte, ela precisa reagir naquele momento, e, sem querer, tira a vida da outra pessoa, está na iminência e tira a vida da outra pessoa. Então, nós temos aí um conflito entre direito à vida e direito à vida. Portanto, é uma chamada tensão interna. A mesma coisa acontece também no direito de greve. De um lado, nós podemos apontar, dentro dessa classificação de tensão interna, o direito de um trabalhador que não quer fazer greve, e o direito dos outros trabalhadores que querem fazer greve. Então, como é que fica esse conflito entre o direito de não trabalhar e o direito de trabalhar? A nossa videoaula de hoje vai apresentar, portanto, essa conotação, essa perspectiva, e como é que nós podemos resolver esses conflitos. Na realidade, não são conflitos fáceis de serem resolvidos. Esses conflitos são chamados de conflitos dramáticos ou escolhas dramáticas, porque envolvem muito mais do que uma interpretação meramente literal da lei, requer uma interpretação mais social, uma interpretação mais ampla, do que simplesmente pegar a lei e sacrificar o direito em detrimento do outro. Quando se tem uma greve, essa greve, ela acarreta, ela ofende outros interesses, interesses políticos, interesses jurídicos, interesses econômicos, afeta o interesse da mesma categoria ou de outras categorias, interesses internos entre trabalhadores. Existem os conflitos internos também de uma greve. Uma greve não ocorre pacificamente. A primeira harmonia que precisa ser tratada no direito de greve internamente, que é convencer a categoria, e a categoria vê se ela tem consciência e tem consistência suficiente para paralisar. Afinal de contas, os trabalhadores podem vir a sofrer algumas retaliações. Os trabalhadores, por exemplo, quando realizam a greve, quando paralisam suas atividades, eles não têm direito ao salário daquele período parado. Só terão direito ao salário do período da paralisação, se houver uma negociação coletiva com a empresa ou com o patrão, ou então se houver uma decisão judicial garantindo o salário. Mas o princípio é de que o salário dos dias paralisados não serão pagos. Então, o trabalhador que paralisar suas atividades já sabe do risco que está ocorrendo. Então, a greve, a deflagração desse movimento de greve não é fácil. Isso requer toda uma legitimidade do sindicato, a proximidade que a diretoria possui com a sua base, a fim de convencer os trabalhadores e também alertar dos riscos. Mas, portos essas considerações, esses apontamentos iniciais, é preciso também que vejamos assim. Como é que a lei de greve trata dessas possibilidades de concursos? Bem, o que nós podemos dizer é que a Constituição, ela classifica os serviços de um modo geral, os serviços normais, os serviços essenciais, aquelas atividades que não podem ser paradas de maneira alguma. Então, a lei elenca, no artigo 10, a Lei nº 7.783, de 1989, ela classifica no artigo 10 o que são atividades essenciais. Essas atividades essenciais são aquelas que têm uma relevância maior para a sociedade. E, portanto, os requisitos também são diferentes das atividades normais. Entre as atividades essenciais estão os serviços de saúde, serviços funerários, o transporte público coletivo, enfim, são 11 itens que a lei classifica como atividade essencial. Serviços hospitalares também. Nessas atividades essenciais, é possível fazer greve. No entanto, os requisitos são maiores. Agora, dentro dos serviços essenciais, existem atividades inadiáveis, que são aquelas atividades que não podem paralisar de jeito nenhum. O exemplo maior é com o hospital. Os trabalhadores, enfermeiros, médicos de hospital podem fazer greve? Podem sim, podem fazer greve. A atividade é considerada essencial, mas é possível fazer greve. Agora, a lei diz que as atividades inadiáveis e inadiáveis não podem parar. Significa dizer que nesses serviços, e aí tomei o hospital como exemplo, a atividade de saúde, esses serviços podem, tem que ser emprestados, que são, por exemplo, a UTI, a emergência de um hospital. Esses serviços não podem paralisar de jeito nenhum, mas cada tipo de atividade possui as suas peculiaridades. Por isso que a lei não disse, essa atividade tem que parar, essa não tem que parar, ela apenas classificou com o termo genérico. Assim, são atividades inadiáveis, aquelas referentes à saúde, aquelas referentes à vida da pessoa, ao interesse público, propriamente dito, à segurança. Então, essas são atividades inadiáveis. Nós tiramos isso por conceito e não por definição. E com base nessas atividades inadiáveis, é que a legislação diz que essas atividades têm que ser emprestadas. Então, não há um percentual exato. Os tribunais, através da jurisprudência construída, vêm firmando alguns percentuais que precisam ser emprestados durante a greve. Então, vamos supor, com o serviço de transporte coletivo público, quando existe greve nesse serviço, normalmente os tribunais fixam um percentual de 40% dos horários normais e de um pouco mais, às vezes 80% já a jurisprudência. É possível encontrar na jurisprudência um percentual até maior, de 100%, que aí já me parece o exagero da tíssima vênia, de atividade, de trabalhadores que precisam continuar trabalhando nessas atividades porque são inadiáveis. Então, o transporte público é uma atividade essencial e pode haver greve nessa atividade, mas não pode parar tudo. Agora, o percentual não está previsto na lei. O percentual vai de acordo com o consenso, de acordo com a atividade e se as partes não chegaram ao consenso, trabalhadores e empregadores, quem vai fixar esse percentual a ser mantido, 7, 30, 40, 50, 60, vai ser a justiça competente. Se for atividade privada, a competência é da justiça do trabalho. Se for greve de servidores públicos estatutários, a competência será da justiça comum, federal ou estadual, conforme o âmbito do servidor público e a sua vinculação com a administração pública. Bom, são essas nossas considerações para esta segunda videoaula. Espero contar com você para a terceira, que em breve se iniciará.